Feliz, dê um like, tá fraco viu, quem tá feliz dê um like, é isso mesmo, agora nós é, arrasto pra cima né, agora é tudo assim né, dê um like, o pessoal de casa dê o like viu, porque nós somos aqui missionários do like na igreja do Carmo, porque se tornou esse oásis de misericórdia, nós somos de fato esses missionários do like que levamos essa transmissão para muitas pessoas né, tem muita gente em casa conosco agora participando e sejam todos bem-vindos e não esqueça de ser esse missionário do like, em especial nesse dia do terceiro domingo do tempo comum, porque nós temos duas coisas para poder falar, a primeira é que é o domingo da palavra de Deus que o Papa Francisco instituiu e nós temos assim algo muito profundo para falar, para falar sobre as leituras e em segundo lugar o tema do nosso cerco de Jericó que nós estamos abrindo hoje né, com certeza está totalmente ligado a palavra de Deus, porque o tema do nosso cerco de Jericó é como transformar dor em amor, nós escolhemos um livro da nossa cofundadora do Shalom Aime Nogueira, esse livro que é excelente, que eu vou poder ao longo desses dias partilhar um pouco com você e você vai poder ler em casa e aqui na adoração, nos horários de vigília, nos horários de adoração que você estiver no cerco de Jericó até domingo que vem quando nós encerramos o cerco de Jericó, mas vejam, primeiro ponto, falando da palavra de Deus, da liturgia de hoje, nós encontramos no evangelho uma preciosidade de São Lucas, no evangelho de São Lucas, vocês sabem que São Lucas escreveu duas obras, o evangelho e o livro dos atos dos apóstolos e ele começa no prólogo do evangelho de hoje, dizendo alguns detalhes que até inspirou, digamos assim, o Papa Francisco a instituir esse dia como o dia da palavra de Deus, veja o que São Lucas diz, muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, aqui ele está falando daquelas testemunhas oculares que viram Jesus e que puderam ministrar a palavra e que puderam depois ao ver Jesus proclamar a palavra de Deus e continua São Lucas, assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, ó excelentíssimo Teófilo veja, surge uma primeira pergunta, quem é esse Teófilo? quem é esse excelentíssimo Teófilo? a tradução desse nome é amigo de Deus logo, São Lucas está escrevendo, claro, para esse excelentíssimo Teófilo mas ele também está escrevendo para nós, para você, que é um Teófilo que é um amigo de Deus, eu e você que aqui estamos na abertura desse cerco de Jericó nós temos um novo nome, podemos assim dizer, Teófilos amigos de Deus, nós somos esses excelentíssimos amigos de Deus que estamos aqui para celebrar a Eucaristia e colher todas as graças que vêm da mesa da palavra e essa palavra é destinada a você, a mim, a todos nós e São Lucas resolveu escrever de forma ordenada e basta ler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e segue do Evangelho de São Lucas nós vamos ver lá a anunciação do anjo, a Nossa Senhora nós vamos ver o milagre de Santa Isabel, ela ficou grávida na velhice teve João que se tornou o precursor de Cristo todo mundo lembra disso, sim ou não? sim e ele escreve de forma ordenada até o final, até a ascensão do Senhor quando abre os atos dos apóstolos com outro prólogo falando justamente que ele resolveu escrever de forma ordenada e ele, após ele escreve, começando com a ascensão e depois narra a Pentecostes, a descida do Espírito Santo narra a pregação de Pedro que converteu a palavra que Pedro deu a 3 mil pessoas e as pessoas ficaram convertidas mudaram de vida e aderiram ao caminho vejam meus queridos irmãos o principal personagem dos atos dos apóstolos é justamente a palavra de Deus o anúncio, a pregação que fazia com que as pessoas se convertessem que fez com que o aleijado se levantasse da porta do templo que fez tantas coisas, Pedro, Paulo, os apóstolos que saíram e nós sabemos os relatos dos atos dos apóstolos e ele escreveu de forma ordenada até chegar aos confins da terra porque essa palavra chegou aos confins da terra o versículo 8 do capítulo 1 dos atos dos apóstolos diz mas descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em toda a Judéia, na Samaria e nos confins da terra e os confins da terra somos nós chegou até nós chegou até nós a palavra de Deus que é uma pessoa é Jesus, o verbo que se fez carne porque nós nos relacionamos com a pessoa de Cristo com a palavra essa palavra de fato deve ser alimento para as nossas vidas na leitura do livro do profeta Neemias nós encontramos o sacerdote Esdras na primeira leitura que reúne o povo de Israel e começa a ler passou uma manhã toda lendo a palavra de Deus para as mulheres para as crianças para os homens para o povo de Israel e diz que no final da leitura ele expressa aqui que o povo começou a chorar angustiado era uma angústia porque estava ouvindo a palavra de Deus mas claro porque a palavra de Deus estava produzindo conversão e a palavra de Deus proclamada claro que era a lei, a Torá que ele estava lendo do antigo testamento para o povo de Israel e essa palavra gerava algo no povo de Israel e o profeta Neemias no finalzinho da leitura diz assim o governador Neemias e Esdras sacerdotes e escribas e os levitas que instruíam o povo disseram a todos este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus não fiqueis tristes nem choreis pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei e Neemias disse-lhes ide para as vossas casas comei carnes gordas tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam pois esse dia é um dia santo não fiqueis tristes pois a alegria do Senhor é a vossa força meus queridos irmãos a palavra de Deus produz em nós conversão a palavra de Deus nos exorta a palavra de Deus nos chama a dar passos de vida nova de conversão a palavra de Deus nos chama ao arrependimento basta lermos o Salmo 50 quando Davi reza tem de piedade ó meu Deus misericórdia na imensidão de vosso amor purificai-me lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa o Papa Francisco diz eu sempre gosto de dizer essa frase na exortação apostólica Evangelho Gáudio que a palavra de Deus tem uma força avassaladora quando ela é proclamada ela produz os seus efeitos nos nossos corações a palavra de Deus ela vai produzindo efeitos vai transformando a alma o interior do nosso coração da nossa vida a tal ponto do salmista chegar a dizer a lei do Senhor Deus é perfeita conforto para a alma que bonito quando nós nos deliciamos da palavra de Deus nós entendemos que ela é conforto que ela é consolo para a alma que ela dirige que ela ela exorta que ela nos dá um caminho seguro e ainda o salmista diz os preceitos do Senhor são precisos alegria ao coração o mandamento do Senhor é brilhante para os olhos para os olhos é uma luz vejam quando essa luz da palavra de Deus chega aos nossos olhos quando nós lemos a palavra de Deus a nossa alma é iluminada existe uma graça porque as escrituras foram inspiradas pelo Espírito foram homens inspirados pelo Espírito que nos trouxeram essa preciosidade e que nós nos alimentamos diariamente e que a igreja na sua sabedoria milenar concede a cada dia esse banquete da palavra que alimenta a humanidade que tem fome e sede de Deus nós temos sede da palavra de Deus e repito salmista para entrar no ponto do nosso cerco de Jericó a lei do Senhor Deus é perfeita conforto para a alma nós escolhemos esse tema como transformar a dor em amor porque nós estamos passando por uma situação pandêmica por uma situação de pandemia onde muitas pessoas estão sofridas muitas pessoas até mesmo de fé estão paradas na dor no sofrimento e nós precisamos descobrir que o cristão ele foi feito para entenda que o cristão foi feito para superar as situações humanas que nós vivemos e por isso nós escolhemos para usar esse tema nós vamos usar esse tema todos os dias nas missas de meio dia que serão transmitidas também e você pode acompanhar vai poder acompanhar conosco e quem tem o livro em casa ou aqui na igreja eu vou pegar apenas a página 9 hoje porque amanhã o padre Antônio vai abordar um pouco do capítulo 1 junto com a liturgia da palavra é sempre assim mergulha um pouco na palavra na liturgia e um pouco do tema do cerco de Jericó e a escritora que é a cofundadora do xalom a Emi Nogueira na página 9 ela diz algo muito interessante que abre o livro e que é absolutamente indispensável para nós entendermos o caminho que Deus quer para nós nesse cerco de Jericó de 2022 a escritora diz assim desde que o homem pecou o mistério do sofrimento e da dor nos tem atormentado diariamente e surgem os questionamentos o que é a dor o que é a dor o que é o sofrimento como ver-se livres deles como suportá-los como ser feliz mesmo atormentado pela dor do sofrer como administrar essas realidades mais profundas do coração humano que é a dor como eu vou administrar a luz da fé o sofrimento a dor a enfermidade a perseguição como esses são esses são os questionamentos que nós vamos abordar durante esses dias nas missas de meio-dia e precisamos levantar essas questões para encontrar na palavra de Deus conforto para a alma em meio ao sofrimento conforto para a alma em meio a enfermidade conforto para a alma em meio aquelas questões que nós não sabemos responder porque é um mistério conforto para a alma a palavra de Deus é conforto para a alma e o livro meus queridos irmãos esse livro ele traz um traço essencial essencial para nós absolutamente indispensável como a escritora diz só será vivido e útil para mudar a nossa vida esse livro se for lido em oração por isso que eu trouxe ele para o cerco de Jericó porque não adianta buscar respostas fora de uma vida inteira entregue a Deus nós não vamos conseguir as respostas sobre a dor sobre o sofrimento se não for em Deus se não for na adoração orando ao Senhor buscando a graça de uma união profunda a Cristo Jesus ela colocou aqui uma frase de Padre Pio que eu queria dizer que eu queria ler essa frase de Padre Pio muito interessante ela diz que Padre Pio escreveu assim o mais belo credo é aquele que enrompe de teus lábios na escuridão no sacrifício na dor no esforço supremo de uma inflexível vontade de fazer o bem é aquele que como um raio rasga as trevas de tua alma e no meio da tempestade levanta-te e te leva para Deus no meio das tempestades da vida levante no meio das dificuldades levante em meio as provações continua como Cristo Jesus foi até a cruz caindo e levantando mas foi e colheu a ressurreição meus queridos irmãos por isso repito que eu trouxe porque muitas pessoas vão precisar ler em oração esse livro para entender o mistério da dor e do sofrimento e aprender transformar em amor e ainda diz a escritura sem oração sem o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus o domingo da palavra isso é muito interessante sem a oração sem o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus não há mudança substancial e duradoura em nossa vida leia o livro devagar meditando e conversando com Deus sobre ele e sobre a sua vida e Deus agirá e Deus vai agir e Deus vai transformar ainda mais a dor em amor e a sua vida será cheia de sentido a sua vida será completamente cheia de sentido porque na fé e pela fé nós superamos todos os questionamentos da nossa vida e da humanidade por isso meu querido irmão eu convido você a não perder nenhum momento desse cerco de Jericó não perca venha fazer adorações venham para as santas missas venham fazer vigília orar se sacrificar buscar a Deus buscar a Deus já que ele se deixa encontrar porque pra isso existe o cerco de Jericó para retornarmos ao Senhor e deixarmos que ele o próprio Deus derrube as muralhas que impede de nós crescermos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo e por fim ainda diz que estas páginas sejam um pretexto para o bom Deus derramar sobre você todas as graças necessárias para a plenitude de sua felicidade nesta terra e no céu que o mesmo Espírito Santo que levou Jesus a transformar em primeiro a dor em amor lhe ensine igual segredo descoberto por Santa Madre Teresa de Calcutá quando disse encontrei o perfeito paradoxo que se você amar até doer não haverá mais dor mas somente amor repito Santa Madre Teresa de Calcutá encontrei o perfeito paradoxo que se você amar até doer não haverá mais dor somente amor louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado creio em Deus